Bom galera, trazendo aqui para vocês mais um vídeo, agora a gente vai estar falando de um evento que saiu novo para a gente, um evento duplo né, é o coletar balões de festas. Então aqui é basicamente aquele padrão né, a gente tem que finalizar a estada do crescimento 6 vezes, para cada 6 vezes que a gente completar a gente ganha 5 balões e ele pode ser feito 3 vezes por dia. Então a gente pode ganhar até 15 balões aqui tá, aí a gente tem que finalizar a masmorra de essência 3 vezes, aí aqui são repetidos 5 vezes, então a gente tem que fazer o total de 15 vezes por dia. Para estar ganhando aqui 25 balões, que é 5 vezes 5, 25 tá. Finalizar a expedição, aí tem aqui 3 vezes, a cada 3 expedições que você finaliza você ganha 7 balõezinhos, então dá 21, deixa eu reivindicar tudo aqui ó. A gente tem que completar a solicitação repetitiva 15 vezes, a gente tem que fazer 3 vezes cada um, então o total de 45 vezes, para cada vez que você completa 5, então dá o total de 15. E tem que participar de eventos de campo 3 vezes, uma vez por dia. Lembrando que esse evento de campo aqui galera, são esses eventos que vão aparecer aqui ó. E você pode estar concluindo algum deles, se você tiver mais de outros personagens, você pode estar concluindo, por exemplo, esse do baú aqui. Eu posso lá, completo, obtenho 3 fragmentos, que é o mínimo para a gente contar como participação do objetivo. Com o meu cliff, saio, faço com a minha corbia, saio, entro e faço com a minha quina e já completei as 3 vezes, entendeu. Então, às vezes, se tiver só um, às vezes tem aquele de dança, de complementar, de dançar e tudo mais, então você também pode estar fazendo dele. É basicamente só você colocar nele ali e ficar trocando os personagens, senão você vai ter que participar de eventos aleatórios aqui. Lembrando que, por exemplo, se você participou do baú com cliff nesse, você não consegue participar nem nesse, nem nesse, que é uma participação por personagem, por evento atualmente, tá. Aí depois aqui, a gente vai conseguir esses balões e a gente vai gastar esses balões aonde? Você pode clicar aqui e ir para o bingo surpresa, ou basicamente só você clicar aqui que ele já mostra também. É basicamente aqui, a cada 20 balões que você acumular, você vai gastar aqui, ou trocar, e ele vai roletar aqui no bingo, tá. Aí é padrãozinho do bingo, né, só você ficar roletando, 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 até você completar toda a cartela. Quando você completa uma linha ou uma coluna, você vai ganhar aqueles, até mesmo na diagonal aqui, tem aqui, tem aqui, ó. Você vai ganhar algumas premiações ali, tá vendo? Aí você vai ganhar os rubis e conforme você vai completando, você vai concluindo aqui as linhas e colunas. Quando você completar 10, você ganha aqui o... 10 recompensas de conquista de linhas, tá. Você ganha o Devilmon aqui, então é basicamente só você ir completando lá os pontos e conforme você vai juntando, você vai completando aqui. Pelo que eu tô vendo aqui, não tem nada de muito complicado, não. Acho que o que mais vai dar um pouco de trabalho é essa expedição aqui, né, porque a gente ganha duas entradas por dia, mais uma dá diária. E vamos entender que a gente ganha três por dia. E você tem que dar os refils, os refils ali são muito caros. É, acho que você precisa fazer os três refils, são 900, subir, pra você tá fazendo eles, tá. Então, como se fosse 900 cristais por dia. Aí você tem que ter um pouco de estoque armazenado aí de rubi, né, porque daí também você vai ganhar um pouco aqui, tá. Pra diminuir um pouco aí a perda ali. E você vai ganhar aqui os 10 Devilmon, que pelo que eu tô falando aqui, são 10 Devilmon que a gente vai tá ganhando, tá. Então, só concluindo, então eu consegui uma, duas, aqui no caso eu consegui uma, duas, três, quatro. Então, se você completar a cartela inteira, dá 10, você completou uma cartela, você ganha um Devilmon, tá. Isso aqui, depois de você completar, acreditei que a cartela vai resetar, mas você não vai ganhar mais, tá. É só a primeira vez, é o padrão dos bingos, né. A recompensa que tá aqui, normalmente você ganha uma vez, depois você não ganha mais, tá. Então, atentar aí pra concluir todos os dias. Lembrando, quem tem o passo do invocador aqui, né, obteve o dobro de recompensa de mistura de entrada, descrescimento e masmorra. Então, nesses dois aqui, ó, você vai ganhar o dobro da recompensa aqui. Veja, você ganha 5 em cada, você vai ganhar 10 em cada aqui, beleza. Aí já vai facilitar pra galera que tem passo aí pra tá concluindo mais rápido. Tu vai ganhar a mesma quantidade, daí o Devilmon, mas vai conseguir fechar mais vezes as cartelas pra conseguir os recursos que estão dentro dela aqui e também esses rubis aqui na borda, beleza. Se tem alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aí nos comentários, eu também colo no Discord lá pra gente trocar uma ideia depois. E falou. Ajude o canal a crescer, se inscrevendo, deixando o seu comentário, avaliando e compartilhando, porque é muito importante para o canal. Assim, podemos trazer mais vídeos com mais qualidade. Obrigado por você que assistiu o vídeo até o final e assista outros vídeos no canal.